18ª Legislatura. Solicito aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua substituição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber e discutir a votação de proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de minha autoria, eu passo a presidência do deputado Antônio Carlos Arantes para a leitura da requerimento de minha autoria. Uma palavra ao deputado Guilherme Freire. Selicito, senhor presidente da Comissão de Passação Popular, o deputado quer se observar que a dossa excelência nos termos regimentais seja realizada a audiência pública conjunta dessa comissão com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, convidando as demais comissões e órgãos do governo do Estado, conforme lista anexa, para receber os relatórios com as sugestões populares resultantes do processo de discussão participativa do projeto de lei nº 5.405, 2018, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental PPAG 2016-2019, para exercício 2019, no dia 8 de 11 de 2018, às 17h30, encerrando o processo de discussão de passação do plano nessa casa. E em votação o requerimento do deputado Guilherme Freire. Os deputados que aprovam, permanecem os pontos e encontram. Aprovado. Selicito, senhor presidente da Comissão de Passação Popular, o deputado quer se observar que a dossa excelência nos termos regimentais seja realizada a audiência pública conjunta dessa comissão com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, convidando as demais comissões, órgãos e entidades de governo, conforme lista anexa, para a audiência pública debater o projeto de lei nº 5.405, 2018, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental, PPAG 2016-2019, para exercício 2019, no dia 30 de 10 de 2018, às 15h, dando início ao processo de discussão participativa do plano nesta casa. E em votação o requerimento do deputado quer a prova, permanece com o segundo, aprovado. Devolva a presidência ao deputado Guilherme Freire. Indagos aos deputados se alguma matéria precisa ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados para o presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determinada liberatura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.